E aí Vai falar besteira Converse pra quem tem dinheiro Eita porra doido Tirar um print aqui já vai pensar que ralou Bora vai Olha, eu tenho fé, eu tenho fé Olha Tá porra doido Vai de novo, que você consegue agora Vai daí, tu vai ver Ô mãe, não faz risa com a amiga Não queria ralar, ralou Agora vai não, agora você rala, rala e volta Ai, hoje o velho de ouro Você não tá entendendo não Aí você coloca aquela musiquinha lá Até esqueci Tá porra Quase rala agora Quase rala Quase rala agora, vamos doido Faltou um palmo por aí agora Vai, vai Agora tá bom pra gravar Só bens lá aqui Olha A porra doido